Ok, pessoal. Mais uma aula sobre desenvolvimento de front-end. A aula de hoje vai ser extremamente importante, pessoal. Na aula de hoje, nós iremos estudar as linguagens e ferramentas de suporte ao desenvolvimento de front-end. A gente vai ter uma visão geral sobre as principais linguagens que são usadas para desenvolver front-end. Eu espero que eu consiga, até as 19h20, 19h30, eu consiga trabalhar todas essas linguagens, mas eu confesso a vocês que esse tempo é um tempo pequeno. Então, se eu não conseguir, até as 19h30, abordar todas as linguagens, eu vou fazer vídeos, vou seguir aquele esquema que você já conhece. Então, vamos lá. Pessoal, as principais linguagens de programação que normalmente a gente utiliza para desenvolver o front-end de uma aplicação web são JavaScript, CSS e HTML. Ok? Eu pedi para que vocês estudassem essas linguagens nesse intervalo de tempo que nós tivemos com relação à primeira aula e a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham dado uma estudada, tenham procurado... opa, deixa eu chegar mais um... Pois é, eu espero que vocês tenham estudado um pouco, né? Lido alguma coisa a respeito de JavaScript, CSS e HTML. Vamos lá, então. Pessoal, essas três linguagens, elas são complementares. Cada linguagem oferece suporte a um determinado aspecto relacionado ao desenvolvimento de front-end. Beleza? Vamos começar pela linguagem HTML. HTML. Nesse slide que vocês estão vendo, vocês estão... estão vendo três, né? Três fragmentos de código implementados em... Professor? Oi? Não, está aparecendo o slide. Não está compartilhado. Não? Ok, ok, ok. Eu vou compartilhar. Só um minutinho. E agora? Ok? Agora está ok. Está aparecendo. Valeu, professor. Obrigado. Beleza. Obrigado, obrigado. Então, pessoal, como eu estava dizendo, esse slide, ele apresenta três fragmentos de código implementados em HTML, CSS e JavaScript. Beleza? Cada uma dessas linguagens foca, oferece suporte a um determinado aspecto do desenvolvimento de front-end para aplicações web. Vamos começar pelo fragmento de código da linguagem HTML. Observe. Observem que esse código, ele é formado por instruções, né? Instruções. HTML, read, body, h1, h2, p, barra p, né? OL, ali, ali. Pessoal, essas instruções, elas são chamadas normalmente de tags. Tags. Ok? E a linguagem HTML, qual é o foco dela? Qual é o aspecto que ela fornece suporte? O aspecto do processo de desenvolvimento de front-end que ela fornece suporte? Pessoal, essa linguagem, ela cuida da parte relacionada à estrutura de uma página web, de um documento web, de uma interface web. HTML é responsável por definir a estrutura, a estrutura de uma página web. E também é responsável por descrever o conteúdo dessa página web. Através dessas tags, dessas instruções que vocês estão vendo, por meio desse fragmento de código. Ok? CSS. CSS observe o código da linguagem CSS. Esse fragmento de código, ele mostra... Ele mostra uma regra de estilo. Que foi criada... Para uma determinada tag HTML, para um determinado elemento HTML, que é o elemento body. Que daqui a pouquinho vocês vão entender qual é a finalidade desse elemento body. Se a gente for traduzir body, significa corpo. Certo? É a tag HTML que define o corpo de um documento web, de uma página web. O corpo se refere ao local da página web, onde será colocado o conteúdo da página. Então, essa regra de estilo que vocês estão vendo, através desse fragmento de código CSS, é uma regra que foi definida para a tag body. Com o objetivo de formatar o conteúdo que é marcado pela tag body. Beleza? Então, CSS é uma linguagem especialmente voltada, pessoal, para apresentação. Quando eu falo apresentação, eu me refiro a estilo, formatação. Certo? Design da página web. A terceira linguagem é JavaScript. Observem o exemplo de código JavaScript. O que vocês estão vendo é apenas a definição da sessão JavaScript, onde, de fato, ficará contido o código implementado em JavaScript. JavaScript é uma linguagem de programação. Ou seja, por meio de JavaScript, é possível nós implementarmos algoritmos, é possível nós implementarmos funções. Certo? O JavaScript permite que seja possível adicionar interatividade em uma página web. Tudo bem? Vale ressaltar que CSS e HTML não são linguagens de programação. Então, eu não... Por meio de HTML e CSS, eu não desenvolvo algoritmos. Eu não programo algoritmos. Se eu precisar implementar uma função para calcular o índice de massa corporal, por exemplo, eu não consigo fazer isso usando CSS. O objetivo do CSS é cuidar da apresentação. O foco é a apresentação. Então, eu vou precisar usar JavaScript. O JavaScript me permite que seja possível desenvolver essa função para calcular o índice de massa corporal. Beleza, pessoal? Então, o JavaScript está relacionado ao comportamento, à interatividade, à implementação de algoritmos. Certo? Olha só que interessante. HTML cuida da parte relacionada à estrutura e descrição do conteúdo. CSS cuida da parte relacionada à apresentação, estilo, definição de estilo, do conteúdo que é apresentado na página e que é descrito através da linguagem HTML. E JavaScript permite que seja possível adicionar nessa página interatividade. Permitir que o usuário possa, por exemplo, através de um formulário criado usando HTML, entrar com dois valores numéricos e ao clicar no botão, uma determinada operação matemática vai ser realizada por meio desses dois valores numéricos que foram fornecidos pelo usuário. Perceberam, pessoal? Perceberam que essas três linguagens são complementares? Ok? Então, para nós desenvolvermos páginas web, especialmente front-end, para aplicações web, sistemas web, é importante que a gente tenha um domínio dessas três linguagens de programação. Certo? Eu queria deixar um recado para vocês. O que eu vou passar para vocês na aula de hoje e também nas próximas aulas é o alicerce, é a fundamentação, é a base, com relação a JavaScript, CSS, HTML. Ok? E aí, eu recomendo fortemente que vocês, a partir dessa base, quem não tem nenhuma experiência com programação para web, eu recomendo fortemente que, a partir dessa base, você procure aprender mais, você procure estudar, você procure estudar tutoriais, artigos, livros sobre JavaScript, CSS e HTML. Certo? Essas três ferramentas, elas são extremamente abrangentes. Certo? Assim, para você dominar JavaScript, você tem que mergulhar de cabeça. Você tem que realmente investir muito tempo e energia para que você possa dominar essa linguagem JavaScript. Assim como CSS, e assim como HTML. Mas vale ressaltar que HTML e CSS são linguagens mais simples. A curva de aprendizado é bem menor. Tudo bem? JavaScript, como é uma linguagem de programação, ela exige de você que você tenha experiência com lógica de programação. Que você tenha experiência com algum paradigma de programação, paradigma estruturado ou orientado ao objeto. Tudo bem? Eu recomendo fortemente estudar a orientação ao objeto. Eu já tinha falado isso para vocês antes, né? Bom, vale a pena também relembrar o JSON. Vocês aprenderam no back-end. Através dessa figura que vocês estão vendo nesse slide, é possível notar, certo? Que entre o front-end e a API, a RETS API, que roda lá no back-end, existe a internet, né? Com uma rede de computadores, uma rede de comunicação, que viabiliza que o front-end possa se comunicar com a API que roda lá no back-end. E nessa troca, né? Nessa troca de dados entre o front-end da aplicação com a API RETS, que roda lá no back-end, vocês devem lembrar que o JSON, ele permite que seja possível estruturar, formatar esses dados que são trocados. Certo? Observe a ilustração que está na parte inferior do slide. Então, de um lado tem um cliente, do outro lado tem um server, ok? O cliente, ele pode disparar requisições ao server, passando para o server, ou seja, passando para a API, né? Que roda no server, no servidor, certo? Passando por uma determinada operação para a API, certo? Determinados valores, ou determinados dados formatados em JSON, ok? Beleza? Estão vendo aí, tem aí o request, né? Ou seja, uma requisição está sendo feita, né? Usando, por exemplo, o método poster, o método HTTP poster, passando para a operação, é... WETWARE, né? Dois valores, ou dois dados, que é cidade Paris e unidade C, tudo bem? E aí, essa operação da API, né? Ela vai processar esses dados e vai gerar uma saída que vai ser... A resposta que vai ser enviado para o cliente, né? Para o front-end. Essa resposta, ela também vai ser formatada em JSON, como vocês estão vendo aí, né? Beleza? Então, essas são as quatro principais linguagens ou ferramentas que a gente vai trabalhar para desenvolver o front-end e para desenvolver o back-end também, ok? Então, vamos lá. Introdução ao HTML. Pessoal, HTML significa Hipertexto Markup Language, ou Linguagem de Marcação de Hipertexto. É uma linguagem de marcação utilizada para produzir páginas web. Ok? Por que é chamado de linguagem de marcação? Porque, literalmente, aquelas instruções que vocês viram, essas instruções aqui, ó. Observe o exemplo HTML. Essas instruções que eu falei, elas são chamadas de tags, certo? Essas tags, elas são usadas para marcar o conteúdo. Literalmente, marcar o conteúdo. Por isso que a linguagem é chamada de linguagem de marcação. Porque ela marca o conteúdo. E quando ela marca o conteúdo através dessas tags, ela descreve o conteúdo para o navegador. Quando eu falo descrever, eu me refiro que a marcação, né, a tag, ela diz para o navegador que esse conteúdo é um título. Esse conteúdo é um parágrafo. Esse conteúdo é um hiperlink. Esse conteúdo é uma imagem. Certo? Essa tag define a região de corpo da página. Certo? Essa tag define a região de cabeçalho. Então, é por isso que a linguagem, ela é chamada de linguagem de marcação. É uma linguagem de marcação. Ela define a estrutura, como eu já falei, e descreve o conteúdo de uma página web e a sua relação com outras páginas web. A sua relação com outras páginas web trata-se da conexão, certo? Entre essas páginas. Da interligação entre essas páginas. E essa interligação, ela é viabilizada através daquele conceito que nós vimos no módulo anterior, na disciplina anterior, que é o RL, né? Que é hiperlink. Certo? Conceito de hipertexto. Beleza? Leitura não sequencial. Tudo bem? Então, o HTML é a linguagem que vai viabilizar que seja possível exibir a informação, a informação, ou exibir os dados que são oriundos lá do back-end e que são obtidos através de determinadas operações implementadas na API. Certo? É o HTML que viabiliza isso. Então, normalmente, aquelas instruções que eu já tinha falado, elas são chamadas de tags e essas tags, elas são impares. Normalmente, tem a tag de abertura, ou seja, a tag de marcação que define o início da marcação e tem a tag de fechamento que define o fim da marcação. Certo? Então, observe aí o exemplo. Tem a tag, a tag de abertura, que é a tag comando, ou seja, um determinado comando, e a tag de fechamento barra comando. Tem um erro de digitação aí, não é comendo, não, é comando. Deixa eu logo corrigir. Eu acho que quando eu estava digitando eu estava com medo. Pronto, corrigi. Então, o que difere a tag de abertura com a tag de fechamento é a barra, certo? A barra, observe aí, a barra, ela normalmente, ela fica na tag de fechamento. E aí, observe esse exemplo, Universidade do Estado do Amazonas. É um conteúdo, beleza? E aí, esse conteúdo, ele foi marcado pela tag title. Title é a tag de abertura, barra title é a tag de fechamento. Uma vez que Universidade do Estado do Amazonas está sendo marcada pela tag title, significa que o navegador, quando ele interpretar essa linha, ele vai saber que Universidade do Estado do Amazonas é o título da página. Beleza? É o título da página. Certo? Então, observem que, literalmente, o conteúdo, Universidade do Estado do Amazonas, está sendo marcado pela tag title. Tag title, barra title, marca o conteúdo. E informa o navegador que é um título, um título da página. E eu falei para vocês que, normalmente, as tags são em pares, conforme vocês estão vendo aí, tag de abertura, tag de fechamento. Mas toda regra tem a sua exceção. E no HTML, existem algumas tags em que a abertura e fechamento se dá na mesma tag. Certo? Essas tags, elas são comandos isolados. Elas não possuem conteúdo marcado. conteúdo para ser processado. Por exemplo, observem essa tag aí, a tag BR. Basicamente, essa tag, ela ela cria um pulo de linha. Certo? Um pulo de linha, um salto de linha. A tag BR. Uma outra tag, HR. Essa tag HR, ela cria uma linha horizontal na página. Essa linha horizontal, ela é usada para definir uma seção numa página. ok? Certo? São tags que não possuem tag de fechamento. Ok? É a exceção. Beleza? Essas tags, elas não são usadas para marcar conteúdo. São comandos isolados. Ok? BR, pula linha. HR, cria uma linha horizontal, uma seção. E as tags, elas possuem também atributos. Atributos. Através de atributos, é possível associar propriedades a tags. Esses atributos, eles podem prover, inclusive, informação adicional sobre elementos HTML. Observe esse exemplo aqui, img src igual a images barra ilica ponto gif. img é uma tag HTML que ela é usada para marcar um conteúdo e informar ao navegador que esse conteúdo é uma imagem. É uma imagem. Ou seja, é uma tag que permite que seja possível adicionar numa página uma imagem. E observe que essa tag ela tem um atributo, que é o atributo src. Esse atributo ele possui um valor. Olha o valor dele. Imagens barra ilica ponto gif. Ou seja, esse atributo src ele é usado para definir a localização de um gif de um arquivo correspondente a uma imagem. A localização desse arquivo está no diretório images. Beleza? Então nós vimos que através do atributo src da tag img foi possível definir qual é o arquivo de imagem que deve ser carregado que deve ser exibido na página e onde ele está localizado. Beleza? Observe esse slide. Esse slide ele apresenta para vocês a estrutura básica de uma página web. Eu falei para vocês agora há pouco que a linguagem HTML ela é usada para definir a estrutura de uma página web. Pois é, a estrutura é exatamente essa que vocês estão vendo através desse slide. uma página web ela é dividida em duas regiões a região de cabeçalho e a região de corpo e cada uma dessas regiões elas são delimitadas através de tags tags HTML certo? Eu tinha falado para vocês bem no início da aula que aquela tag body que significa corpo ela é usada para definir a região de corpo da página web certo? Pois é. então essa região de cabeçalho normalmente nessa região de cabeçalho é onde a gente adiciona informações que descrevem a página certo? São informações que chamam de informações de cabeçalho são informações que não são exibidas na página não são exibidas na página quando a página ela é carregada no navegador são informações que são usadas pelo navegador ou que são usadas pelas ferramentas de busca certo? Informações que descrevem qual é o conteúdo da página qual é o assunto da página certo? Já a região de corpo é onde fica localizado o conteúdo que vai ser mostrado na página beleza? fica localizado nessa região de cor bom e aí a gente utiliza tags HTML para definir essa estrutura como eu já falei então aqui o que vocês estão vendo nesse slide é a a estrutura básica de uma página web definida pela linguagem HTML só um minutinho pessoal então o que vocês estão vendo nessa página nesse slide é a estrutura básica de uma página web vocês estão vendo especialmente o código o código básico HTML que define a estrutura básica de uma página web que define especialmente a região de cabeçário e a região de corpo certo? então vamos dar uma olhada nesse código aqui rapidinho a primeira tag que vocês estão vendo aí ó doctape HTML doctape significa tipo de documento qual o tipo de documento HTML ou seja essa tag ela ela diz para o navegador que o documento que ele vai exibir que ele vai carregar é um documento do tipo HTML beleza? a próxima tag HTML espaço atributo lang igual a ptbr essa tag ela está definindo o início o início de uma página de uma página HTML beleza? e essa tag lang igual a pt traz br ela indica para o navegador que o conteúdo dessa página é um conteúdo escrito na linguagem português Brasil certo? e aí repetindo essa tag HTML ela define o início beleza? o início da página a próxima tag é a tag read observe que a tag read ela é em par tem a tag read e tem a tag barra read ou seja a tag read e barra read barra read ela define aquela região de cabeçalho se a gente for traduzir read significa cabeçalho certo? cabeçalho então nessa região como eu falei para vocês é onde a gente quando eu falo a gente o refero nós desenvolvedores é onde a gente adiciona informações que que descrevem o conteúdo da página essas informações normalmente elas são usadas pelas máquinas de busca certo? essas informações elas são chamadas de metadados metadados então vamos pegar aqui vamos dar uma olhada no conteúdo que está contido entre as tags read e barra read então o primeiro conteúdo observe aí title a tag title tag de abertura barra title tag de fechamento e essa tag title ela está marcando o conteúdo meu documento web ou seja esse conteúdo meu documento web se refere ao título da página tudo bem? a tag title ela vai dizer para o navegador meu documento web é o título da página próxima linha metaname meta essa tag meta ela significa metadados dados que descrevem dados então essa tag metadados significa dados que descrevem dados e aí essa tag meta ela é usada como eu falei antes para descrever o conteúdo da página então observe aí metaname observe que tem um atributo name metaname igual a description certo? ou seja descrição descrição da página contente igual a breve descrição contente o que é contente? conteúdo igual a breve descrição ou seja esse atributo contente eu poderia colocar aí uma breve descrição do tipo essa página é uma página que trata a respeito do desenvolvimento de front-end certo? usando HTML CSS JavaScript e que faz parte do curso de desenvolvimento de sistemas web da UEA pronto eu poderia colocar essa descrição certo? e aí essa descrição ela que essa descrição ela que é exibida vocês devem ter visto quando vocês fazem uma pesquisa no Google o Google ele mostra uma breve descrição da página da página do site beleza? então é exatamente aí que a gente coloca a breve descrição que vai ser exibida pelas ferramentas de busca a próxima a próxima linha meta name keyword keyword é palavras-chave content igual a palavra-chave ou seja eu posso colocar como valor para esse atributo content palavras-chave por exemplo palavras-chave que estejam associadas ao conteúdo da minha página como a minha página ela vai tratar de front-end então pode ser interessante colocar aí como palavra-chave front-end javascript html css vocês estão entendendo? isso é para ajudar as máquinas de buscas a associar determinadas palavras-chave com a tua página com o teu site digitar lá por exemplo front-end javascript a tua página como ela está associada a essas palavras-chave provavelmente se alguém chegar e digitar lá front-end javascript a tua página ela poderá ela poderá ser exibida na lista de sites que foram recuperados ok? agora vale ressaltar para que a tua página ela possa ficar bem posicionada nas primeiras posições tem que ser uma página bastante acessada o algoritmo do Google tem toda tem toda uma lógica para fazer esse arranqueamento das páginas dos sites certo? a outra linha é meta chasset igual a utf-8 chasset significa conjunto de caracteres então esse atributo chasset a gente utiliza para definir qual é a tabela de caracteres que a gente vai utilizar ou seja existe a tabela de caracteres tabela de caracteres que tem um conjunto de caracteres especiais por exemplo o chasset utf-8 é o conjunto de caracteres que contém caracteres que são usados na língua portuguesa como cedilha por exemplo letras acentuadas por exemplo certo? então a gente utiliza esse chasset utf-8 beleza? e aí a gente fecha a região de cabeçalho barra read e na sequência já começa a região de corpo definida pela região de cabeçalho body define o início da região de corpo barra body define o fim da região de corpo e tudo que a gente colocar entre a tag body e barra body vai ser exibida na página como textos figuras tabelas entre outros certo? e a tag barra html define o fim da página html beleza? certo? então eu gostaria que vocês façam o seguinte teste agora eu espero que vocês tenham dado uma olhada nessa ferramenta existe uma ferramenta muito boa pra gente aprender html javascript e css que é uma ferramenta disponibilizada pela w3school.com a w3school é uma escola né de de informática online mantida mantida pela w3 que é a organização que toma conta da web então aqui pessoal eu recomendo fortemente que vocês acessem agora deixa eu dar um zoom aí pra vocês enxergarem melhor ó recomendo fortemente que vocês acessem esse site por meio dessa url aí ok lembra que eu falei pra vocês no início da aula que é importante que vocês estudem continue estudando né pra que vocês se especializem é no desenvolvimento de sistemas web de aplicações web que vocês dominem as linguagens que são usadas então esse site através desse site vocês vão aprender muito vocês poderão aprender muito sobre desenvolvimento de sistemas web aqui nesse site vocês vão conseguir ter acesso a artigos tutoriais sobre html sobre css sobre javascript sobre python sobre php sql certo entre outras ferramentas beleza então vocês vão fazer o seguinte vocês vão clicar aqui nessa opção html eu já cliquei a minha página já está carregada faça isso aí clique em html todo mundo está nessa página aí ralph ralph tá pra ficar doido mas por que ralph beleza 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 eliseu andré beleza então tá, então Eduardo, beleza, então deixa eu voltar pra lá então tá, então aqui, olha só nessa região aqui nesse menu que vocês estão vendo HTML Tutorial pessoal, aqui vocês vão conseguir ter acesso a a textos que descrevem todos os elementos da linguagem HTML, todas as tags da linguagem HTML nesse curso eu não vou ter tempo pra trabalhar com vocês todas as tags eu vou trabalhar as tags que eu considero as triviais, as básicas pra que a gente possa desenvolver o front-end então, eu recomendo fortemente que mais tarde, né, que vocês estudem, beleza cada uma dessas tags que vocês procurem estudar os exemplos de código certo de cada uma dessas tags beleza vamos fazer o seguinte agora selecione essa primeira essa primeira opção aqui HTML Home aí vocês vão fazer o seguinte vocês vão clicar aqui Start Learn HTML Now ou seja, iniciar o estudo de HTML agora vocês vão clicar olha só que legal aí ele começa o que é HTML beleza aí começa a explicar o que é HTML aqui ele mostra um exemplo simples um exemplo simples de documento HTML o que vocês estão vendo aqui é exatamente é a estrutura básica de uma página web implementada em HTML eu acabei de explicar para vocês agora olha só que legal cliquem aqui nesse botão Try It Yousef ou seja tentar você mesmo olha só que legal vocês estão vendo agora uma ferramenta online que permite que seja possível vocês trabalharem com HTML e ver o resultado então no lado esquerdo é o editor de código onde a gente trabalha com código no lado direito é o preview onde a gente consegue visualizar o resultado da execução do código certo então vocês vão fazer o seguinte observem aqui vocês vão modificar estão vendo aí que está page title sei lá bora colocar aqui página e teste certo título da página aí observem que essa região aqui a região body barra body como eu já falei para vocês é onde a gente adiciona o conteúdo o conteúdo da página o conteúdo que vai ser exibido então olha só que interessante já tem aqui um conteúdo que é esse conteúdo aqui my first head que é meu primeiro cabeçalho seria mais ou menos essa tradução e observem aqui esse outro conteúdo aqui my first paragraph ou seja meu primeiro parágrafo certo então olha só que legal vocês podem fazer a mesma coisa aí vamos lá meu primeiro cabeçalho acho que é assim certo então olha só o que eu estou fazendo aqui eu estou marcando esse conteúdo com a tag h1 e com a tag barra h1 aqui eu defino o início da marcação e aqui eu defino o fim então esse conteúdo meu primeiro cabeçalho ele vai ser marcado pela tag h1 essa tag h1 ela é usada para definir que um conteúdo ele é um cabeçalho o que é um cabeçalho normalmente o cabeçalho é esse que vocês estão vendo aqui certo é o cabeçalho de uma sessão o título de uma sessão e essa tag aqui a tag p tag de abertura e barra p tag de fechamento ela é usada para marcar um conteúdo dizendo para o navegador que esse conteúdo é um parágrafo beleza então eu faço isso aí bora modificar eu primeiro parágrafo curso desenvolvimento desenvolvimento web beleza para a gente testar esse código é só clicar aqui nessa opção Juan olha o resultado lá do direito muito legal né muito legal e aí essa ferramenta ela tem ela tem umas opções aqui bem legais alguns recursos bem legais estão vendo aqui esse disquete estão vendo aqui o disquete se eu clicar nesse disquete eu posso salvar esse código no meu computador olha que legal né eu posso salvar certo aqui tem mais uma opção que me permite abrir aqui um menuzinho algumas opções eu posso salvar o código inclusive no drive muito legal eu posso mudar o tema aqui eu sou dark né então eu gosto do tema dark do tema preto escuro sombrio cadê opa voltou voltou para lá acabei clicando duas vezes eu acho entendeu entenderam pessoal então assim é muito legal e aí eu recomendo fortemente que vocês usem essa ferramenta para testar os exemplos de código que eu vou passar para vocês e também para estudar estudar os exemplos que estão aqui opa acho que eu fechei deixa eu voltar ok certo testar os exemplos tem vários exemplos aqui muito legais exercícios é um ótimo lugar para aprender como já falei para vocês tá bom deixa eu voltar lá para a apresentação e aí pessoal deu para entender dark side exatamente Ralf dark side beleza 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 então pessoal explorem essa ferramenta mergulha nessa ferramenta vocês vão aprender muito muito sobre HTML CSS JavaScript Python ok agora Jéssica perdeu bastante coisa tá vamos lá bom continuando nesse slide eu estou descrevendo a tag meta eu já falei para vocês a tag meta significa metadados metadados significa dados que descrevem dados então essa tag meta ela fica normalmente localizada na região de cabeçalho e como eu já expliquei para vocês a gente usa essa tag meta para descrever o conteúdo da página certo essa descrição ela pode ser feita através de um de um texto de um breve texto que descreve o conteúdo da página ou posso usar palavras-chave como vocês estão vendo nesse exemplo aí Java UML C++ certo para associar essas palavras-chave à minha página de modo que essas informações elas elas sejam usadas pelas máquinas de buscas para indexar e localizar a nossa página beleza bom então eu falei para vocês que eu vou apresentar para vocês algumas tags que eu considero que são triviais para que a gente possa desenvolver o front-end beleza algumas tags tags básicas então a primeira delas é a a hindi que vocês acabaram de ver lá no exemplo que é a h a tag h esse n ao lado é um é um número que varia de 1 a 6 é essa variação de 1 a 6 define o tamanho da do cabeçalho quanto maior o número menor o cabeçalho beleza uma brincadeira que vocês que vocês podem fazer é voltar lá para o lá para a ferramenta e alterar o valor de h1 eu vou colocar sei lá h3 h3 ó diminuiu certo h6 diminuiu mais ainda h1 beleza br 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 é aquela tag isolada aquele comando isolado que a gente utiliza para quebrar uma linha quebrar uma linha imagina que você está escrevendo um parágrafo longo e você quer quebrar esse parágrafo em linhas você pode fazer isso usando o br e a tag p que é em par ela é usada para definir um parágrafo p define o início do parágrafo barra p define o fim do parágrafo beleza e a tag hr já tinha falado também é aquela tag isolada aquele comando isolado que é usada para adicionar uma linha na página vamos testar isso aqui rapidinho vamos lá então eu vou fazer o seguinte eu vou escrever qualquer coisa aqui só para fazer de conta aqui é um parágrafo longo e tal e tal vou fazer a mesma coisa só para testar o parágrafo executar vou dar um ó ficou né certo aí eu quero quebrar a linha vamos supor que eu queira quebrar bem aqui essa linha eu vou colocar aqui o br certo vou colocar um br deixa eu executar olha aí beleza a linha foi quebrada certo bora agora adicionar a tag hr hr para ganhar tempo eu vou pegar eu vou copiar aqui esse código vou colar aqui beleza e vou executar olha aí o resultado da da tag hr uma linha né uma linha horizontal certo ou seja a página ela foi dividida em duas seções beleza bom um outro recurso muito importante do front-end são as ligações entre as páginas certo e essas ligações elas são viabilizadas através dos hiperlinks ou links né pessoas chamam de links conforme vocês estão vendo nessa figura eu tenho duas páginas documento 1 e documento 2 que estão localizados em uma determinada máquina em um determinado servidor por exemplo e eu tenho o documento 3 que está localizado no servidor 2 e observe que esses documentos ou essas páginas elas estão interligadas eu posso por exemplo estar lendo o documento o documento 1 e aí ao clicar no hiperlink eu posso acessar o documento 2 que está localizado no mesmo servidor na mesma máquina e aí durante a leitura do documento 2 ao clicar no hiperlink do documento 2 eu posso acessar o documento 3 que está em um outro servidor certo isso é muito legal né é muito legal isso é chamado de hipertexto leitura não linear ok então como é que a gente consegue estabelecer essas relações essas ligações entre essas páginas usando HTML para isso a gente vai usar uma tag uma tag que é a tag A A ok a tag A e o atributo da tag A que é o atributo HF observe esse exemplo que vocês estão vendo aqui A espaço HF igual HTTP www.google.com fecha aspas sinal de maior Google barra A ou seja traduzindo a palavra Google ela está sendo marcada pela tag A tag de abertura barra A tag de fechamento e aí o atributo HF ele é usado para armazenar a URL de uma página certo então quando o usuário ele clicar na palavra Google no link Google a página www.google.com vai ser carregada a página principal do Google vai ser carregada beleza bora testar vamos fazer um teste aqui vamos voltar lá para opa opa lá para põe a tag A A A H F igual HTTP www.google.com .br certo a gente fecha Google é o é o termo né é o é o link e vou fechar né a marcação com barra A beleza vou executar e observe que foi criado aqui embaixo o hyperlink Google certo olha só que interessante quando eu coloco o ponto do mouse em cima na parte inferior do navegador do lado esquerdo aparece www.google.com.br né então vou clicar para ver o que vai acontecer entendi a a ferramenta ela deve ter alguma restrição que impede que seja possível renderizar nessa região de preview a a página do Google vou fazer o seguinte deixa eu ver se eu consigo abrir uma uma nova guia ae abriu entenderam o que eu fiz eu vou abrir uma nova janela ó abri uma nova janela olha aí beleza legal né certo mas é possível que a gente possa criar um hyperlink que quando o usuário clica ele já cria uma nova janela ele já abre a página numa nova janela do navegador sim é possível vocês podem fazer isso através desse atributo aqui ó target target igual a underline blank certo target igual a underline blank ok target target igual underline blank é isso é olha aí olha aí foi legal né ok pessoal então vocês estão vendo aí que HTML é muito fácil pessoal é muito fácil imagem para a gente adicionar a imagem a gente vai trabalhar com a tag img img e aí através do atributo src a gente especifica a localização dessa imagem vale ressaltar pessoal que essa imagem como ela é um recurso ela pode estar localizada no servidor no mesmo servidor onde está localizado a nossa página o nosso código HTML ou essa imagem ela pode estar localizada em um outro servidor quer ver vamos fazer um teste deixa eu mostrar para vocês aqui e voltar lá para então agora a gente vai usar a tag img img src igual beleza bom mas eu não tenho eu não tenho eu não tenho na minha máquina agora esse diretório aí o images o images oea.gif deixa eu corrigir aqui falta um pronto eu não tenho certo e aí eu vou fazer aquele esquema eu vou procurar usar uma imagem de um outro site por exemplo uma imagem um recurso que está localizado em um outro site em um outro servidor vou fazer o seguinte então eu vou eu vou acessar aqui a a UEA o portal da UEA aí eu vou vou ver se eu consigo capturar essa imagem aqui o logo da UEA eu vou clicar com o botão direito aí eu vou copiar observe aqui copiar o endereço do link estão vendo aqui copiar o endereço do link deixa eu ver que endereço é esse eu copiei opa passei copiei tanta coisa ah está aqui aí eu vou colar eu vou colar exatamente como o valor do SRC não ele não trouxe ele não trouxe o endereço da figura do logo ele trouxe somente o endereço tá vou ter que procurar um outro deixa eu ver aqui vamos ver aqui o da o do Google deixa eu ver se o do Google está vamos ver aqui copiar o endereço do link não ele não trouxe já sei vou fazer o seguinte o seguinte o EA eu vou vir aqui ó Images aí eu vou clicar eu vou clicar por exemplo aqui essa é a primeira opção aí ó copiar endereço do link agora tem que tem que dar certo tem que retornar para mim o endereço dessa imagem eu vou fazer um teste aqui rapidinho eu vou colar esse endereço para ver se vai dar certo aí eu vou executar é ó ele colocou aqui uma imagem um ícone né que corresponde a uma imagem mas ele não mostrou porque ele não conseguiu acessar o arquivo correspondente a imagem tá tá bom deixa atrás de outra peraí pessoal não é possível agora agora sim observem aqui JPG estão vendo aqui no final é o arquivo JPG né vamos lá por que que ele não mostrou peraí peraí pessoal só um minutinho nada a ver ele deveria ele deveria ter exibido exatamente o logo da OEA porque através desse endereço eu consegui ó é eu consegui especificar aqui o nome de um de um arquivo de imagem ok quer ver ó se eu chegar e digitar esse endereço barra do navegador ele vai me exibir ó a olha só ele exibiu a página peraí 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 ó isso aqui é isso aqui ele tá exibindo aê beleza pessoal entenderam então eu passei né eu passei como como valor pro atributo src eu passei uma imagem um arquivo correspondente a uma imagem jpg que está que está hospedado num outro servidor né está hospedado exatamente aqui ó beleza legal né muito legal deixa eu voltar pra apresentação vale ressaltar que eu posso adicionar na minha página imagens do tipo jpg do tipo gif né que são aquelas imagens animadas né posso fazer isso aí bom pessoal eu vou falar agora a respeito de listas de listas eu posso usar html pra eu criar lista de itens ok e e eu posso criar dois tipos de lista de itens uma lista html não ordenada e uma lista html ordenada observe esses dois exemplos o primeiro exemplo é uma lista html não ordenada e o segundo exemplo é uma lista html ordenada ok para eu criar listas de itens ou seja para eu informar ao navegador que um determinado conjunto de itens se refere a uma lista ordenada e não ordenada eu posso fazer isso usando tags html então para eu criar uma lista não ordenada eu vou usar a tag ul e a tag li a tag ul eu utilizo para definir o início de uma lista não ordenada e barra ul para definir o fim de uma lista não ordenada e a tag li eu utilizo para definir os itens dessa lista conforme vocês estão vendo nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês o l barra ul define o início e o fim da lista de itens e cada item certo é marcado pela tag li barra li ok vocês querem testar aí rapidinho vamos testar então rapidinho vamos lá ferramenta aqui ó ul define o início barra ul define o fim certo aí eu vou adicionar um item li lá vai ser vai ser Fábio pronto barra li vou adicionar mais um item li ok maria barra li vou adicionar mais opa errei aqui li vou adicionar mais um mais um item li fizer parra li parra li beleza e aí eu vou executar o resultado olha o resultado aqui ó uma lista não ordenada ok beleza bora agora voltar lá para a apresentação para a gente aprender a criar um outro tipo de lista que é a lista ordenada para a gente criar a lista ordenada é muito fácil ao invés de nós usarmos a tag ul nós vamos usar a tag ol muito fácil muito simples ok então vou voltar lá para a ferramenta para ganhar tempo eu vou copiar esse código aqui vou colar e vou mudar né de ul para ol ol beleza vou executar olha aí ó a lista ordenada a lista não ordenada beleza pessoal pessoal já são 19h40 no meu caramba desgrila caracola meu voa o tempo voa o tempo pois não é Oségio poxa vida rapaz tá bom tá bom eu vou continuar vamos lá vamos lá vai eu quero terminar pelo menos HTML vamos lá vocês querem querem continuar ou querem que eu pare continuo beleza então vamos lá vamos lá vamos lá então bom pessoal é um outro elemento muito importante que a gente adiciona em nossas páginas web que a gente utiliza pra caramba pra criar front-end são as tabelas saber trabalhar com tabelas é muito importante vou já mostrar por quê observe esse exemplo aqui ó poxa vida espero que eu não tenha ah não eu acabei poxa vida eu acabei desligando o exemplo deixa eu ver aqui só um minutinho pessoal que tá executando é acho que eu desliguei pessoal só um minutinho vou fazer um negócio aqui pra mostrar pra vocês eu vou rodar esse cara tá 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 rodando aí então ó o que vocês estão vendo agora é um front-end e vocês estão vendo um front-end que ele mostra uma uma lista certo uma lista de registros que nesse exemplo na verdade o que vocês estão vendo aí vocês estão vendo uma tabela uma tabela certo que tá sendo utilizada pra estruturar três registros que foram obtidos através de uma API certo de um de uma base de dados então aqui eu tenho três registros essa primeira linha aqui da tabela é um registro essa segunda linha aqui é um registro essa terceira linha é um registro certo e aí observem que as linhas elas se referem a registros e as colunas por exemplo title autor read certo se refere aos campos aos campos ou aos atributos do registro estão entendendo? então pra gerar né essa tabela dinâmica a gente vai trabalhar com 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 API né que vai ser utilizada especialmente pra obter os registros da base e a gente vai formatar a gente vai apresentar esses registros que foram obtidos através de uma tabela certo deixa eu fazer uma demonstração aqui vou adicionar aqui um novo registro introdução ao fonte ente olha aí viram aqui uma nova linha foi adicionada na tabela um novo registro foi adicionado na tabela a tabela ela sofreu uma atualização dinâmica certo então eu vou abrir aqui pra vocês o código rapidinho olha só olha aqui tá vendo aqui table aqui table esse aqui é o bloco de código que cria essa tabela dinâmica termina aqui olha aqui barra table olha aí barra table define o fim da tabela e table define o início da tabela olha que legal certo então é importante pra caramba aprender a trabalhar com tabelas nesse exemplo que a gente vai implementar de front-end que eu vou ensinar vocês é importante dominar tabelas então tabelas elas são utilizadas em HTML pra representar dados tabulares elas são utilizadas também pra estruturar imagens textos objetos de um formulário que é apresentado no navegador e pra gente poder trabalhar com tabelas a gente vai ter que dominar algumas tags quais são as tags table tr th td tudo bem então a tag table conforme vocês viram no exemplo que eu acabei de mostrar ela permite que seja possível definir o início da tabela e o fim da tabela a tag tr ela permite que seja possível adicionar linhas na tabela a tag th permite que seja possível adicionar células de cabeçalho e a tag td permite que seja possível adicionar colunas ou células de dados na tabela beleza observe esse exemplo aí pra implementar esse exemplo o resultado da execução desse exemplo é essa tabela que vocês estão vendo aí embaixo é uma tabela que tem duas linhas tem duas linhas e três colunas tudo bem duas linhas e três colunas então na verdade é assim na verdade na verdade essa tabela ela tem a primeira linha a primeira linha a gente tem aí cliente João da Silva Maria dos Santos certo essa primeira linha ela foi delimitada pela tag tr barra tr ok e a segunda linha saldo 150 a segunda linha também foi delimitada pela tag tr barra tr ok observe que a tag th ela foi usada pra criar uma célula de cabeçalho que é cliente ela também foi usada pra criar uma célula de cabeçalho saldo tá vendo aí ó th saldo barra th e as tags td elas foram usadas pra criar as colunas ou células de dados João da Silva Maria dos Santos 100 e 50 ok quererem testar? vamos testar aí rapidinho então vamos lá vou botar C então vamos lá table certo? table table barra table aí eu tô opa eu tô definindo o início e o fim da tabela tá bom? aí vamos supor que eu queira adicionar uma linha na tabela tr tr certo? tr barra tr vamos supor que eu queira adicionar uma coluna nessa tabela ou uma célula de dados td td barra td e aí eu vou colocar aqui sei lá nome por exemplo certo? eu vou adicionar a segunda célula de dados td vai ser telefone tudo bem? agora eu vou adicionar mais uma linha tr mais uma célula de dados nome vai ser Fábio mais uma célula de dados td eu vou fechar a linha falta fechar aqui tr beleza? pode executar bora ver o resultado disso aí olha aí eu tô vendo aqui ó ok? beleza? bom passar uma dica pra vocês vamos supor que de repente eu tô com dificuldade de usar uma determinada tag não tô lembrando aí eu posso chegar aqui ó eu posso vir aqui no tutorial certo? vamos supor que eu não tô lembrando como usar o tables tá aqui ó html tables é só clicar aqui ó e aí é aqui pessoal eu tenho ó a definição da tag table exemplo de código olha só esse exemplo de código aqui ó legal né? ó aqui tem um exemplo mais elaborado e tudo mais usando inclusive CSS então aqui pessoal vocês vão poder opa vocês vão poder se aprofundar no estudo dessas tags beleza? vamos pegar esse código aqui ó vamos copiar vamos dar uma testada nele então vamos pra você eu vou colar aí debaixo do que eu fiz e vou executar olha aí ó esse aqui tem cabeçalho tem célula de cabeçalho legal né? certo? então pessoal é muito importante dominar a manipulação de tabelas porque o que que vai acontecer? essas linhas essas linhas que vocês estão vendo aqui ó elas vão ser adicionadas de uma forma dinâmica em tempo de execução a partir dos registros que são obtidos por meio da API né? são obtidos do banco de dados por meio da API certo? do jeito que vocês estão vendo aqui vocês estão vendo uma página estática né? uma página estática cujos dados eu explicitamente forneci no próprio código certo? as linhas da tabela eu explicitamente especifiquei mas o ideal é que esses dados que essas linhas esses registros sejam obtidos a partir de um banco de dados conforme vocês viram no exemplo que eu mostrei pra vocês agora há pouco nesse exemplo aqui beleza? formulários pessoal formulários é um outro item muito importante também no desvento de front-end pra aplicativos pra sistemas web o que que acontece? a maioria dos sistemas interativos requer que os usuários eles informem dados certo? na web esses sistemas geralmente eles utilizam formulários que são apresentados aos usuários com campos com objetos gráficos que o usuário ele deve ele deve utilizar pra fornecer dados quando eu falo objetos gráficos eu me refiro a caixas de entrada de texto me refiro a botão me refiro a listas o usuário clica lá numa determinada opção e seleciona um item da lista me refiro também a texteária que é um é um objeto que seja possível o usuário digitar um texto longo ok? então os dados que o usuário ele ele digita através do formulário esses dados eles são enviados né pra uma determinada operação uma determinada função implementada lá na API que vai processar esses dados essa função ela pode ser por exemplo a função insert que vai inserir os dados que o usuário digitou no formulário numa base de dados por exemplo ok? um exemplo bem simples o Google o Google ele tem um formulário bem simples ó esse carinha aqui ó opa tá aqui ó isso aqui é um formulário é um formulário bem simples que tem uma caixa de texto né então quando eu digito aqui ó é o EA fato enter eu eu enviei né o EA pra API do Google especialmente pra operação de search de busca do Google né então observe que o formulário inclusive aqui ó o formulário continua sendo exibido pro usuário né um formulário que tem apenas uma uma caixa de texto e tem um botão aqui ó que esse botão aqui que é ele tá representado através desse dessa dessa lupa né quando eu clico a busca ela é realizada beleza então é formulário é importante pra caramba pessoal tá aqui um exemplo de formulário eu já mostrei outros exemplos aqui é um é um formulário que tem vários objetos né é caixa de texto caixa de texto pra digitar senha é objeto do tipo Congo Boss que quando você clica ele mostra uma lista de opções testiária é observem que tem aí o sim não esse tipo de entrada é chamado de elemento de entrada é chamado de radio button que é um objeto que permite que seja possível os olhos selecionar uma ou outra opção certo e observem que nesse exemplo aí tem dois botões ó tem dois botões realizar o pedido e cancelar o pedido e além do radio button tem também é um outro tipo de objeto de entrada que é chamado de checkbox que são aquelas caixinhas que você pode selecionar várias opções marcar várias opções vocês já devem ter visto isso né beleza então qual é a tag que a gente utiliza pra criar um formulário é a tag form os formulários são criados através da tag form a tag form ela é em pai então tem a tag de abertura barra form a tag de fechamento e a tag form de abertura ela tem alguns atributos que é o atributo método método e o atributo action tudo bem o atributo método é onde a gente define qual é o método HTTP olha aí o método HTTP que a gente aprendeu certo esse é o pôster que a gente vai utilizar né pôster put estão lembrados então nesse atributo a gente especifica qual é o método HTTP a gente utiliza para especificar a URL observe essa URL aí ó HTTP www.evaria.com.br barra livros barra livros sei lá esse barra livros pode essa essa URL né pode estar associada a uma requisição que vai cadastrar um determinado livro certo na verdade livros quando a gente coloca livros essa URL ela está associada a obter livros então esse formulário poderia ser por exemplo poderia ser poderia ser um formulário para permitir que fosse possível que fosse feita uma busca uma consulta no site da livraria então ao invés de usar o post aqui seria get get né e aí imagina um formulário que tem lá uma caixa de texto onde o usuário pode digitar o nome de um livro certo quando ele clica no botão o nome desse livro vai ser enviado para função da API que realiza a busca que recebe como entrada o nome do livro e que vai lá no banco de dados obtém os dados do livro formato em JSON e envia de volta para o front-end né e aí o front-end recebe os dados do livro e monta e apresenta a página com os dados do livro certo então assim barra form define o fim do formulário e form define o início e a gente precisa adicionar nesse formulário elementos de entrada objetos de entrada são chamados de elementos de controle do formulário existe vários conforme vocês vivem nesse exemplo aqui né para a gente adicionar esses elementos de controle elementos de entrada que podem ser campos de texto botões caixas de seleção campos de marcação de uma única alternativa que é o rádio button campos de marcação de várias alternativas que é o checkbox para isso nós podemos usar as tags input select e text area então através dessas tags a gente consegue adicionar no formulário esses elementos de controle observe esse exemplo aqui de um formulário isso aqui é um exemplo um pouquinho mais elaborado vamos dizer assim é simples mas é um exemplo que mostra a implementação de um formulário que ele tem duas caixinhas de texto certo essas duas caixinhas de texto foram adicionadas nesse formulário através dessa tag aqui ó da tag input tá vendo aqui ó input input né tem o atributo tape que é igual a text ou seja o tipo de entrada é uma caixa de texto tudo bem esse atributo name é usado pra gente definir um nome pra caixa de texto eu chamei de nome porque é uma caixa que eu sei lá eu vou usar pra que o usuário possa digitar o nome dele e esse atributo aqui ó o size igual a 20 eu através dessa atributo eu tô definindo o tamanho dessa caixa de texto ou a quantidade de caracteres que podem ser digitados nessa caixa de texto certo então eu criei uma caixa de texto pro usuário digitar o nome e eu criei uma caixa de texto pro usuário digitar o sobrenome certo e observem também mais um objeto que faz parte desse formulário aqui ó input tape igual a submit ou seja através desse tape igual a submit eu vou adicionar nesse formulário um botão um botão do tipo submit e esse atributo value igual a enviar value é um atributo que eu uso pra colocar nele o rótulo do do botão certo ou seja a palavra que eu quero que seja exibida em cima do botão eu quero que seja exibida a palavra enviar e esse botão submit ele é um botão especial por que ele é especial porque quando o usuário clica nele os dados que o usuário digitou no formulário por exemplo o nome e o sobrenome esses dados eles serão enviados por uma determinada operação implementada na API lá no back-end qual operação? nesse exemplo é a operação insert estão vendo aí? operação insert observe o valor do atributo action do atributo action da tag form form espaço action igual igual http 2.127.0.0.1 2.5 mil barra insert ou seja o valor do atributo action é igual a url né a url do servidor né onde está rodando a API certo que implementa a operação insert tudo bem? e aí o nome desse formulário eu chamei de cadastro contatos é o nome do formulário beleza pessoal? observe que o formulário ele fica na região de corpo ele está entre as tags body e barra body perceberam isso? é eu vou até dar um um tab aqui pra pronto olha aí pra ficar mais olha aí certo? observe que o form ele está dentro da tag body existe uma hierarquia entre essas tags como o formulário ele vai ser exibido na página ele deve ficar entre as tags body e barra body certo? beleza? bora testar? vamos testar pra ganhar tempo aqui vou copiar eu vou lá no meu minha ferramenta certo? não eu vou copiar só o form porque já tem o body né? eu peguei tudo vou pegar só o form aqui ctrl c eu vou colar debaixo da tabela tá vendo aí? certo? eu vou corrigir aqui que quando a gente cola vem um caractere correto um aspen correto eu vou substituir pelo correto também ó beleza? aí eu vou executar bora ver o que vai acontecer olha o formulário aqui embaixo ó com o botão enviar legal né? eu vou colocar aqui um hr pra separar essas exceções tá feio tá ficando tudo tudo junto vou pegar aqui o hr hr aí vou colocar um hr aqui entre essa lista opa entre essa outra lista entre essa primeira tabela entre essa outra tabela entre essa tabela e o formulário eu vou executar olha aí ficou mais legível né? beleza? beleza pessoal? o professor poderia disponibilizar o código no Telegram após a aula? posso? posso sim tranquilo beleza pessoal? tá dando pra entender? legal vocês estão acompanhando aí na na ferramenta? legal e aí aquela dica que eu passei pra vocês né? ah vamos supor que eu quero aprender mais sobre sobre formulário eu quero aprender mais sobre formulário né? eu quero eu quero aprender adicionar mais elementos no formulário que o professor não mostrou então tem aqui ó vamos procurar aqui cadê? cadê? tá aqui ó tô vendo aqui ó form né? olha aí ó esse formulário aqui ó esse exemplo legalzinho né? é parecido com o que eu fiz aqui os elementos ó aqui ó do tipo rádio se eu clico aqui informe elementos olha aí ó aí tem outros pessoal ó tem um testiária tem um select né? que vale a pena vocês testarem ó o select aqui ó esse select eu vou copiar aqui pra gente ganhar tempo ele vai criar uma lista opções pra você selecionar lembre-se que eu tenho que colocar esse select como ele é um elemento de controle que faz parte do formulário então eu tenho que colocar ele entre as tags form barra form ok? então eu vou fazer isso agora eu vou colar ele aqui ó tá? aí eu vou executar estão vendo aqui ó olha aí ó legal né? ah o professor ele ficou do lado aqui do da caixa de texto como é que eu faço pra deixar ali embaixo? é só colocar um BR estão lembrados do BR? pra quebrar a linha? então tá aqui ó eu vou colocar um BR bem aqui ó olha aí ó o professor ficou colado ficou feio tá? bora eu colocar mais um BR aqui então pronto dá duas linhas ó agora ficou legal beleza? ah se eu clicar nesse botão aqui como é eu não tenho eu não tenho é uma API rodando né? em background né? rodando no servidor né? a operação não vai ser executada tá bom? tá vamos voltar lá pra apresentação bom mais uma tag importante essas tags que eu realmente eu tô mostrando pra vocês são na minha opinião são as tags básicas são as tags que é como se fosse as vogais as vogais do alfabeto certo? a gente tem que saber quais são as vogais do alfabeto pra gente poder né? se comunicar legal então essas tags a gente precisa saber essas tags pra gente poder conseguir trabalhar com um HTML tá bom? conseguir trabalhar com front-end então div o que que é essa div? vocês estão vendo esse slide? esse slide ele tá mostrando um layout um layout de uma página web o layout de um front-end certo? o que que é o layout? o layout ele é uma estrutura certo? é uma estrutura que é baseada em divisões ou regiões que também são chamadas que também são chamadas de containers então em cada container vai ficar um determinado conteúdo um determinado componente que vai exibir uma determinada informação pro usuário um determinado conteúdo pra gente criar esse layout pra gente dividir a página dividir o front-end em regiões ou em containers a gente faz isso usando essa tag aí que vocês estão vendo a tag div beleza? o Vue.js que é o framework que a gente vai usar ele usa bastante essa tag div pra criar o layout criar o layout dos front-ends do front-end dos front-ends que a gente vai criar que a gente vai trabalhar então div se a gente for traduzir div significa dividir ou divisão certo? a gente utiliza essa tag pra criar os containers beleza? e aí em cada container a gente vai adicionar em cada container um determinado conteúdo que pode ser um determinado texto uma imagem uma lista de hiperlinks certo? por exemplo nessa figura o container que está localizado no lado direito no lado direito do layout observe que tem uma observe que olha o conteúdo o conteúdo tem duas listas de hiperlinks estão vendo aí? a primeira lista é archives e tem uma, duas, três tem cinco hiperlinks a segunda lista de hiperlinks tem aí last.io entry acho que é isso e tem aí três, quatro hiperlinks esse é o conteúdo certo? e aí quando a gente cria os containers usando a tag div é importante que a gente nomeie esses esses containers a gente identifique esses containers então observe nesse slide cada um dos containers eles receberam um nome né? ó, tem um container menor que contém duas listas de hiperlinks tem o container contents que é o container que vai armazenar o conteúdo principal que vai ser apresentado para o usuário tem o container header que é o container que vai mostrar para o usuário um banner né? tem o container myknife que é o container que vai mostrar para o usuário alguns hiperlinks que viabilizam que seja possível de navegar né? acessar outras páginas seria uma espécie de barra de navegação tem o container que fica na parte inferior a base do layout que é o footer que a gente normalmente usa esse container para colocar informações de copyright certo? e todos esses containers o header myknife contents menu e footer eles estão contidos dentro de um container principal cujo nome é container olha só que interessante certo? e aí observe que esses containers eles possuem determinadas posições né? por exemplo o container menu ele está localizado no lado direito o container content está localizado no lado esquerdo o container myknife é um container que está localizado sobre os containers contents e menu o container header por sua vez está localizado sobre o container myknife né? finalmente o container o container ele está localizado na base né? a primeira coisa que a gente precisa fazer é usar a tag div para criar os containers certo? conforme vocês estão vendo nesse slide nesse slide observem que eu usei né? um conjunto de divs alinhados para criar esses containers aqui certo? então observe que existe uma hierarquia entre esses entre essas divs que criam esses containers observe que tem a div a div mais externa vamos dizer assim que está no maior nível hierárquico cujo id dela é igual a container ou seja a identidade dela o nome dela vamos dizer assim né? é container certo? então div determina o início do container e barra div o fim do container certo? do container principal do container externo e observe que esse container externo cujo nome dele é container está contido entre as tags body e barra body por quê? porque o container ele fica na região de corpo né? o conteúdo do container vai apresentar na página vai ser exibido na página beleza descendo o nível hierárquico observe que dentro da tag div mais externa tem uma outra tag div que é div espaço id igual a herder barra div então essa primeira linha cria exatamente o container herder que vocês estão vendo aí que vai ser usado para por exemplo colocar um banner aí descendo mais div id igual a myknife barra div eu estou criando o outro container o myknife receberam? descendo mais um pouquinho div id igual a menu barra div eu estou criando o container menu que vai ser usado para receber a lista de hyperlinks ou seja as opções do menu descendo um pouco mais div id contents certo? barra div eu estou criando o container principal o container que vai guardar que vai que vai receber o conteúdo principal que vai ser exibido finalmente div id igual a forte eu estou criando aquele último container que fica na base certo? deu para entender? beleza? agora observe observe que esses containers eles estão vazios simplesmente o que eu fiz foi criar os containers eu não adicionei nenhum conteúdo os containers eles estão vazios certo? estão vazios então eu tenho que adicionar conteúdo eu tenho que colocar um banner no container header eu tenho que colocar a lista de hyperlinks as duas listas de hyperlinks no container menu eu tenho que colocar um conteúdo principal no container contents certo? eu tenho que colocar o conteúdo no myknife que é a barra de navegação então para eu fazer isso está aqui é exatamente essa sequência que vocês estão vendo agora aqui então vamos começar pelo container header esse cara aqui o header é onde a gente coloca o banner é onde a gente coloca o título da página o título principal da página então está aqui observe aí nesse exemplo div id igual a header certo? title igual a site name e aí olha o conteúdo olha só o conteúdo site desenvolvimento sistema web e observe que esse conteúdo eu marquei ele com a tag h1 tag de abertura barra h1 tag de fechamento ou seja eu usei a tag h1 para marcar esse conteúdo como um cabeçário eu quero que esse cabeçário ele seja exibido de uma forma destacada grande eu estou dizendo para o navegador navegador site de desenvolvimento de sistemas web é um cabeçário e esse cabeçário ele está contido no container header certo? beleza? bora dar uma olhada agora no outro container no MyNive que é o container que implementa o menu então observe olha só que legal olha o conteúdo desse container MyNive esse conteúdo ele é marcado pela tag u barra u estão lembrados para que serve essa tag u barra u para criar uma lista né? beleza? uma lista não ordenada e aí ó observe eu usei li barra li para adicionar os itens na lista e cada item da lista corresponde a um hiperlink certo? que é definido pela tag a barra a então olha só a hierarquia né? as tags elas são combinadas e elas seguem uma hierarquia certo? então observe como ficou a lista a lista né? baseada a lista baseada em hiperlinks está contida no menu eu tenho aí ó é a espaço href igual a number alunos eu coloquei number porque como eu eu não tenho eu não sei qual é a localização da página que eu quero que seja exibida que seja carregada com o usuário clicar em alunos então eu deixei number mas eu poderia colocar aí a igual a href igual a sei lá é é htp dois ponto né? é localhost barra é alunos ponto html por exemplo poderia tá entendendo? eu poderia é colocar no lugar desse number a url que localiza uma determinada página certo? então eu tenho aqui a primeira lista observe esse slide ele já mostra mais duas listas né? essa primeira aqui mynive é a barra de navegação e agora vocês estão vendo exatamente a o container que cria o conteúdo do menu desse cara aqui ó menu eu tinha mostrado pra vocês antes esse cara aqui ó cadê? mynive né? que vocês estão vendo se refere a essa barra de navegação barra de navegação mynive menu aqui ó sessão 1 sessão 2 sessão 3 sessão 4 na verdade são hiperlinks né? que pode ser por exemplo aluno frequência aulas certo? e aqui nesse slide vocês estão vendo as duas listas de hiperlinks que fazem parte do container menu então observe o conteúdo do container menu eu coloquei aqui ó assuntos né? e marquei assuntos com a tag h3 e aí na sequência ó eu usei novamente u barra u pra criar uma lista certo? e os itens da lista que são adicionados através da tag li o que são os itens da lista? são hiperlinks que são definidos através da tag h aliás da tag a e o atributo hf certo? e aí observe que eu tenho duas listas né? de hiperlinks uma lista eu chamei de assuntos uma outra lista de sites recomendados ok? então o que que acontece pessoal? é conforme a gente vai é aumentando o grau de complexidade de criação das páginas dos front-ends a gente vai combinando essas tags pra conseguir chegar num determinado efeito certo? e essa combinação dessas tags segue uma determinada hierarquia né? estão entendendo? segue uma determinada hierarquia nesse exemplo aqui por exemplo qual é a hierarquia? eu tenho aqui eu vou até dar um tab pra ficar melhor pra vocês entenderem eu tenho aqui a tag div barra div que tá no nível no maior nível hierárquico aí descendo no nível hierárquico eu tenho a tag h3 tá aqui que marca assuntos barra h3 e aí eu tenho o l barra o l descendo o nível hierárquico eu tenho li barra li descendo ainda mais no nível hierárquico eu tenho a barra a certo? e todas elas estão contidas entre a tag div e barra div que por sua vez a tag div barra div está contida entre as tags body barra body entendeu? bom aqui vocês estão vendo o conteúdo do container contents o conteúdo desse container aqui ó aqui ó contents certo? então observe que o conteúdo desse container contents tem aqui uma imagem ó uma imagem tem parágrafo tem aqui hiperlink né? é o conteúdo então tá aqui o conteúdo ó esse conteúdo ele mostra exatamente ó um cabeçalho né? opa um cabeçalho e aí associado a esse cabeçalho eu tenho aqui a tag A que cria um hiperlink que vai ser o hiperlink é vai estar associado a essa a esse nome aqui né? é casca style sheets ou seja casca style sheets traço CSS ou seja é folhas de estilo em cascata né? então a ideia é quando o usuário clicar nesse hiperlink aqui eu poderia colocar aqui no hf por exemplo um endereço de um site que pode ser por exemplo um endereço do w3school né? da página que ensina CSS por exemplo certo? aí descendo ó aí eu tenho aqui um parágrafo tô vendo aqui ó p barra p p barra p é um parágrafo e olha só nesse parágrafo eu adicionei uma imagem ó img espaço src igual a css ponto jpg percebeu? certo? e aí eu usei aqui alguns atributos pra determinar aqui ó a largura e a altura da imagem pessoal é hoje pra determinar a altura e a largura de uma imagem já não se utiliza mais os atributos a gente utiliza css pra fazer isso aí ok? perceberam? né? então o conteúdo do Containy Contents tem aqui um cabeçário tem aqui um cabeçário com um interlink tem aqui um parágrafo com uma imagem aqui no finalzinho ó tem uma uma lista o l barra o l ó uma lista não ordenada observe que esse conteúdo do Containy Contents é um conteúdo mais complexo né? ele faz uso de várias tags certo? especialmente das tags que eu expliquei pra vocês beleza? bom então aí vem um detalhe importante basicamente o que nós fizemos até agora foi o seguinte a gente usou a tag div pra gente dividir a página né? dividir o front engine com tênis a gente viu como é possível adicionar conteúdo em cada container que foi criado pela tag div certo? mas aí tem um detalhe importante que é o seguinte o que a gente faz pra posicionar esses containers colocar o container menu do lado direito colocar o container content no lado esquerdo colocar o container my knife sobre sobre os containers contents e menu certo? colocar o container header sobre o content my knife colocar esses contents dentro do container principal então pra gente fazer isso ou seja de fato definir o layout a gente faz isso não através da tag div a gente vai fazer isso através faltou eu falar o container footer que é esse cara aqui de baixo o conteúdo então pra posicionar a gente vai fazer isso pessoal usando CSS 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 a gente vai criar regras de estilo que vão permitir que seja possível posicionar esses esses containers beleza? muito bem a sequência de slides a seguir mostra um conjunto de regras de estilo que permite que seja possível posicionar esses containers inclusive formatar esses containers e o resultado da aplicação dessas regras de estilo esse resultado aí que vocês estão vendo olha o resultado então o que vocês estão vendo aqui é um front-end certo? um layout né? que foi criado usando a tag div pra dividir esse front-end nessas regiões que vocês estão vendo aí ó por exemplo site desenvolvimento sistema web é a região de banner né? aí tem ó alunos, frequência, aulas a portilhas é o MyNive a barra de navegação certo? aí vocês estão vendo aí ó casquinha de style e sheet CSS é o container contents né? que mostra o conteúdo principal e do lado direito vocês estão vendo aí ó assuntos aí tem uma lista de hiperlinks certo? aí tem sites recomendados uma outra lista de hiperlinks beleza? então o CSS viabilizou que fosse possível por exemplo definir a cor de fundo dos containers né? definir o posicionamento dos containers inclusive definir também a fonte tipo de fonte que foi utilizada pra formatar o conteúdo dos containers certo? beleza? como nossa já são 8h25 como eu não vou falar sobre CSS na aula de hoje então eu não vou explicar essa parte aqui que é a parte que que formata os containers e gera esse efeito opa esse efeito esse efeito aqui tá? então eu vou gravar um vídeo sobre CSS beleza? e aí durante o vídeo eu vou explicar essas regras de estilo né? o que são essas regras de estilo e como elas são definidas e como elas viabilizam que seja possível formatar os containers pra chegar nesse efeito aqui que vocês estão vendo beleza? bora lá lá na ferramenta de nossa ferramenta de edição de código professor eu quero saber mais sobre div e tal beleza então vamos acessar aqui ó bora procurar aqui vamos ver se tem div aqui atributos forma cola links lista classes forms canvas mídia áudio não tô vendo não é rapaz cadê o dia estranho deixa eu ver se tá aqui no CSS eles colocaram no CSS tá aqui ó containers acho que a gente tá chamando de grid containers será que é isso? deixa eu ver aqui não não é um componente novo nada a ver estranho tabela listas fontes HTML camissários parágrafos tabelas três sete bom pessoal é aqui no tutorial né HTML da W3School o elemento div não está contido mas se a gente chegar aqui ó no Google me procurar pela tag div HTML div é ó HTML div elemento de divisão do HTML beleza então vocês vão encontrar bastante informação bastante material opa peraí peraí acho que tá aqui tá aqui ó W3School HTML div tag ó tá aí ó engraçado tá aí ó tag div legal né engraçado que eu não encontro ah tá aqui cadê cadê tá aqui ó beleza tá aí eu vou clicar aqui ó olha o resultado desse código aqui ó tão vendo aqui né observem que foi usado tão vendo aqui ó essa seção aqui ó style barra style o que que é isso aí isso aí é uma seção ou seja é uma região do código da página onde foi adicionado CSS CSS regra em CSS que estão sendo utilizadas pra formatar os containers conforme vocês estão vendo aqui ó esse efeito que vocês estão vendo aqui ó certo então observem aqui ó essa regra chamada my my div my div é chamada de classe também tá classe de estilo chamada my div ela tem três propriedades aqui ó a propriedade border cujo valor dela é cinco pixels ou seja cria essa borda que vocês estão vendo aqui ó em vermelho certo aqui ó alt alt set red ó cria esse efeito vermelho deixa eu mudar de red pra sei lá black 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 certo aí ó background color tô vendo aí ó light blue e text island center ou seja pra alinhar o texto deixa eu executar aqui ó ó mudou né pra preto vou mudar aqui o background color pra red em homenagem ao mengão beleza red olha aí ó mengão certo flamengo campeão brasileiro campeão sul-americano né campeão das libertadores vice-campeão mundial olha aí ó certo e aqui vocês estão vendo ó o herder né que é esse cara aqui ó e vocês estão vendo olha aqui ó o container o container que foi criado através desse atributo class observem aqui foi possível associar ao container a classe a classe CSS que foi definida aqui em cima que permitiu que fosse possível formatar né esse container dessa forma como vocês estão vendo beleza pessoal ô pessoal a minha esposa tá me chamando pra comer pra almoçar aliás pra jantar tá dando pra entender né beleza então pra fechar a aula de hoje passei bastante do tempo vou pedir uma hora extra da professora Joese e do professor Engino tá vendo a hora extra hora extra hein deixa eu voltar aqui pra apresentação então CSS eu vou gravar o vídeo tá deixa eu ver se tem atividade a atividade que eu passei é a atividade tá aqui atividade 2 essa atividade é pra poder desenvolver essa atividade 2 tem que pô tem que passar CSS então tá essa atividade 2 vai ficar pra quando eu passar CSS então eu deixo como atividade pra vocês no decorrer de amanhã né que vocês que vocês implementem esses exemplos né usando essa ferramenta que vocês estudem essa ferramenta certo que vocês procurem implementar os exemplos que essa ferramenta ela ela fornece pra gente tá bom através do W3School e aí eu vou gravar o vídeo sobre CSS e amanhã eu devo passar pra vocês o vídeo de hoje eu devo colocar acho que ainda hoje mais tardar assim que eu conseguir subir pro YouTube ou mais tarde da manhã de manhã tá eu vou eu vou eu vou indicar deixa comigo tem um livro muito bom um livro ótimo deixa eu pegar aqui não não vou pegar senão vocês vão me ver de calção tem um livro aqui muito bom de JavaScript que eu vou eu vou eu vou indicar pra vocês tá bom então pessoal boa noite aí pra vocês espero que vocês tenham gostado da aula tenham entendido a gente continua né amanhã eu vou passar o vídeo pra vocês boa noite Eliseu e é por aí tá bom a gente vai aprender muita coisa legal ó aproveitem essa ferramenta é sério aproveitem mergulhem nessa ferramenta W3School é um ótimo lugar pra aprender é um ótimo lugar pra aprender sobre HTML CSS JavaScript Python show de bola tá bom então boa noite pra vocês vamos jantar e mais valeu Renato obrigado vou jantar pra vocês também pessoal vou parar aqui a gravação a gravação Obrigado.